Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo vou estar mostrando como desativar o bloqueio de aplicativos Que você vai criar para estar bloqueando o aplicativo Honor Drive Então somente você vai conseguir acessar com você vai ter aquela senha Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like Que é para estar contribuindo com a família JTEC Phone Bom, vou estar vendo até o aplicativo Honor Drive aqui no meu dispositivo Logo após isso, já coloco aqui a senha Logo após isso, como vocês estão vendo, já pediu aqui a senha para estar podendo entrar dentro do aplicativo Coloquei a minha senha e logo em seguida você, após ter entrar dentro do aplicativo Vai vir até a opção que tem eu aqui embaixo do lado direito inferior Vem até configurações e dentro de configurações você vai procurar por bloqueio de aplicativo E em seguida você vai estar colocando a sua senha Após isso vai ter a opção de desativar bloqueio de aplicativo Você desativa o bloqueio de aplicativo, aperta em desligar E a partir desse momento você já desbloqueou o seu aplicativo com essa senha Então é uma configuração bem básica de você estar desativando sem dificuldade alguma E não mais, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima família Jotecfone